Olá, seja muito bem-vinda, bem-vindo ao nosso canal da Grafologia do Método Rodaic. Bom, estamos aqui para mais um Grafo Pílulas, e aqui é o canal para você realmente entender as pessoas através dos gestos a escrever. Isso pode, desde salvar uma vida, melhorar um relacionamento, e se você é um profissional da saúde que cuida das pessoas, como de repente é um psicólogo, um terapeuta ou um professor, que está o tempo todo com a escrita aí na mão, você pode antecipar certos problemas e ajudar ainda mais os seus alunos, os seus clientes, pessoas, por exemplo, que é o que eu trago do tema hoje. Hoje o tema que eu trouxe aqui para te falar é muito importante, ó, se você acabou de me achar pela internet, eu já vou falar agora. Clica no curtir, se inscreve no meu canal, porque todo dia tem o que eu chamo de Grafo Pílula aqui, todo dia um videozinho para te dar um insight, mostrar o que na escrita você pode usar na sua vida, no seu dia a dia. Caso você queira se tornar um especialista na escrita, queira ser uma grafóloga, um grafólogo assim como eu, eu também ensino, eu tenho um instituto chamado Instituto Radai, que é o Centro de Pesquisa da Escrita, onde eu capacito as pessoas para ingressarem no mercado de trabalho, para que você possa ter um diferencial na sua carreira, ajudar mais os seus clientes, contratar colaboradores, prestar serviços para as empresas, né? E até, inclusive, olhar para os sintomas aí, as questões familiares, as suas questões para autoconhecimento, para as pessoas que você convive, né? Então, hoje o tema que eu trouxe aqui é muito importante. É um tema que está cada vez mais entre os jovens hoje em dia, que é a tendência suicida, a depressão, não só a tristeza, mas é uma depressão mais forte, a ponto de causar uma certa tendência a se autoferir, né? E na escrita aparece, aparece quando a pessoa tem só uma ansiedade, que ela está estressada, aparece quando ela está triste, aparece quando ela tem uma tendência realmente a cometer o autoflagelo, ela cometeu um suicídio, e eu estou aqui para te falar isso, porque esse conhecimento é muito importante. Então, presta atenção na escrita aí de quem você convive ou de alguém que tenha falado para você que tem essa intenção. Se você encontrar esses traços, realmente vale a pena você indicar que a pessoa procure ajuda. Mas, antes de tudo, eu quero te falar, não vai falar para a pessoa que ela tem tendência suicida, ok? Você vai fazer o quê? Identificou aquele traço, sugere que ela procure uma ajuda de um psicólogo, um terapeuta, um psiquiatra, alguém para dar um amparo emocional para a pessoa. Porque, às vezes, a gente vê a pessoa triste, chorando, e acha que não tem nada de mais, é só uma tristezazinha. E, às vezes, a pessoa está passando por uma angústia muito grande, e isso pode fazer com que você perca o timing de ajudar ela. De repente, essa pessoa tem um certo tipo de vício, e isso aumenta ainda aquela dor, o sofrimento dela, e ela pode acabar, de alguma maneira, se ferindo e perdendo a vida. Então, aproveite e fique atento aí, tá bom? Eu escrevi aqui na minha luzinha para te mostrar alguns traços que costumam aparecer quando a pessoa está, assim, quando ela tem uma tendência, né, à depressão, e quando ela está num momento muito crítico. As linhas começam a cair, como eu fiz aqui na luzinha, tá vendo? Ela vem descendo aqui, ó, ela vem descendo, tu fica... Essas linhas que têm essa queda, isso vai mostrar de um comportamento de uma pessoa que está triste. Mas, se ela estiver muito descendente, você já pode ficar um pouquinho preocupado mesmo, porque essa pessoa não está legal, ela precisa de ajuda, tá? Outro traço também é quando a gente vê essa letra T que eu coloquei aqui, ó, tá vendo? É a mesma coisa que está acontecendo, ela está caindo, a barrinha da letra T também está para baixo. Então, lembra que não é sobre um traço, são vários traços que vão corroborar com o fato de a pessoa não estar bem, tá? Outra coisa que também vai fazer um efeito é quando a pessoa escreve o próprio nome na assinatura e ela risca. Esse risco que ela coloca sobre o próprio nome vai falar de um comportamento de autoslagelo, de não apreço consigo próprio. Aí você junta as peças, já tem essa descendência, os traços já são declinantes, a assinatura está rabiscada, ou seja, ela fere, já tem uma tendência a se ferir. Então, a gente está diante de um comportamento preocupante. Então, realmente, a grafa ou pílula de hoje é um aleta, é um aleta para você olhar para as pessoas que você ama e se você notar alguma questão dessas que eu falei, procure prestar mais atenção para essa pessoa. Fale com ela, converse com ela, pergunta como foi o dia dela, o que está acontecendo, tenta se aproximar, porque muitas das vezes as pessoas estão se isolando e não se falam, a vida é corrida e até esquece que às vezes tem alguém do teu lado, às vezes até um colega de trabalho, que está precisando desabafar. Você já pensou que às vezes você pode salvar a vida de alguém por causa desses pequenos detalhes e ver isso daí a tempo é um valor imensurável. O valor deste conhecimento pode ajudar a antecipar um problema maior e até a salvar uma vida. Então, hoje a nossa grafa ou dica fica por aqui, espero que você tenha notado aí e que tenha sempre na sua mente que o conhecimento tem que servir para ajudar o próximo, para trazer um benefício para a sociedade. Se a gente consegue se ajudar, não para se rotular, mas para auxiliar, nós vamos com certeza resgatar grandes oportunidades para nós como sociedade. Espero que você tenha gostado dessa nossa grafa ou pílula de hoje e vejo você logo mais. Até amanhã!